Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Evil Dead The Game. Ontem eu lancei o início do jogo, né, e o início do jogo é um tutorial, o jogo te obriga a fazer o tutorial, então eu joguei o tutorial com vocês. Mas eu não tava entendendo direito qual que era a pegada do jogo, e aí ontem eu fiz live, mano, eu fiz quase 5 horas de live, e eu não queria parar de jogar. O jogo é realmente bem divertido, eu demorei um pouquinho pra engatar, mas agora que eu entendi todas as mecânicas, ele ficou muito mais legal. Então no vídeo de hoje eu vou explicar as mecânicas que estão meio que escondidas no jogo, dar algumas dicas pra você melhorar a sua experiência com Evil Dead The Game. E talvez hoje mais tarde eu solte um vídeo com dicas pra você se dar bem como sobrevivente e bem como demônio. Eu tô jogando bem, eu acho, assim, com early game, sabe? Tipo, um dia a um. É óbvio que o tempo vai passando, a galera vai pegando as técnicas mais profundas, mas eu acho que esse vídeo aqui pra começar, né, então vocês veem, eu tô nível 7. Gente, pra um começo, mano, eu tô... De monstro eu não perco, dificilmente a galera vence eu de monstro ainda, e de sobrevivente eu chego muito perto de ganhar sozinho, às vezes. Porque eu jogo com os gringos, eu não me comunico e vou indo, então se eu tivesse um squad aqui, tava bonito, tá? A gente podia, inclusive, combinar um dia e fechar uns squads, né, em live. Mas enfim, vamos lá. Porque, assim, a primeira coisa que você vai, quando você pegar o jogo, baixar e começar a jogar, é o tutorial, né? Ele vai te obrigar a fazer o tutorial pra ele te liberar pras coisas do jogo. Aí tem esse negócio de missões, mano. Quando eu vi a missão, eu achei meio chatinho essa primeira missão aqui. Mas qual que é o segredo? A missão é o modo história do jogo, então ele vai contando um pouquinho das histórias. Eu já falei no outro vídeo, mas vale a pena eu repetir aqui, que tem uma pessoa até que me xingou. Eu não assisti os clássicos do Evil Dead. Eu descobri que eu assisti os recentes, parece que teve, tipo, uns remakes aí do Netflix. Mas eu não assisti os clássicos, então eu não manjo muito da história. Agora, eu acho que quando você é fã, né, da série Evil Dead, que eu descobri que, mano, tem uma galera que adora essa parada. Eu acho que o jogo, pelo que eu tô vendo do feedback da galera, ele tem um gostinho a mais. Mas enfim, uma galera, inclusive, que é fã, reclamou do multiplayer. Porque aparentemente teve um jogo de Play 2 que era single player e a galera gostava muito, enfim. Single player. Você vem na aba de missões e você tem aqui, né, os VHS, né, pra jogar e tal, bem nostálgico. Aliás, a parte visual do jogo, ela é muito bonita. E você libera personagens com isso aqui. Então, o primeiro que você vai fazer é um tutorialzinho e vai liberar a outra skin do Ash, né, que é o protagonista aí. Mas conforme você vai fazendo as outras missões, né, então você faz o Hora da Festa, o Mata Todo Mundo, o Ele Não Vai Nos Deixar Passar. E por último, o Retorno do Rei, todos esses que você fizer vão te liberar extras, né, então tem esses áudios aqui, esses videozinhos pro pessoal que é fã que vai gostar. E vai liberar também personagens. Que personagens que liberam? Você libera os seguintes personagens. Você libera esse Ash mais velhão aqui, né, mais de idade. E libera o traje dele, se não me engano, né, porque ele tem o traje padrão e ele tem esse traje aqui. E conforme você faz, você libera também... Você libera essa mina aqui, que eu não lembro nem o nome dela, como é que é o nome dela, eu não sei. A Amanda Fisher, você libera a Amanda Fisher, tá, que é uma atiradora no jogo, que é uma caçadora. Você libera o suporte, o Pablo Simon Bolivar, a missão do Pablo é muito difícil. Eu fiz em live, depois se vocês quiserem eu até posso, porque o segredo dela é fazê-la devagarzinho, eu acho que ele é o terceiro VHS. E o último que você libera é o Rei Arthur, né, você libera o Lorde Arthur. E a missão dele também é bem difícil, tem um processo pra fazer. São todas lá no modo história e vão meio que contando umas referenciazinhas do filme e tal. O pessoal da live que era fã do filme tá pirando, tá? Então, você tem um modo campanha. É bem curtinho, eu fiz isso tipo em coisa de uma hora e meia, duas horas. Mas é legal porque libera esses personagens pra você definitivamente jogar o jogo, né? Como eu falei, eu vou jogar aqui um pouquinho, obviamente eu vou jogar uma partidinha. Mas que mais eu tenho pra mostrar aqui ainda? É sobre a exploração do jogo. Ontem eu tentei em live jogar o multiplayer com o demônio. Quando você coloca pra jogar de demônio, demora muito mais pra achar a partida, tá? Felizmente ontem bastante gente fez live e mostrou o quanto que é legal jogar em grupo. Então tem muitos grupos de amigos jogando como sobreviventes. Então agora tá um pouco melhor. Mas ainda assim demora um pouco mais pra você procurar o jogo de demônio. Como sobrevivente, acha muito rápido, tá? O matchmaking, se você tá jogando sozinho como sobrevivente, fique tranquilo. Porque é bem esquema pra funcionar. Mas vamos explicar um pouco do jogo mesmo. Porque eu acho que é importante eu explicar essa parte das builds aqui, principalmente. Porque eu acho que é onde o pessoal vai demorar um pouco mais pra entender. Principalmente quem não tem um histórico com outros jogos nesse estilo que nem eu. Primeiro, ele... Eu tava muito comparando ele com o DBD, né? O Dead by Daylight. Ele é bem parecido, né? Na ideia do estilo. Mas ele tem algumas características. O pessoal tá falando de Left 4 Dead. Porque ele tem luta contra minions e hordas, né? Que o DBD não tem. Ou não tinha. Ou não sei. Mas o pessoal da minha live falou. Então eu vou acreditar. Mas enfim. Então beleza. Ah, Paty, vamos pegar aqui meu personagem. Meu mais upado por enquanto. Inclusive eu recomendo muito você jogar de guerreiro no começo que eles são bem fortes. Mas é aqui o Scott. O Scott, ele tá bem fortinho. Vamos lá. Conforme você vai ganhando níveis, você vai liberando. As características únicas do personagem que estão nessa barra lá na esquerda, tá? Então lá na esquerda você tem a barra de características únicas do personagem. Então a ult do Scott é o golpe trovão. Ele dá uma explosão e causa dano nos inimigos ao redor. E ele já vem com dano colateral liberado logo de cara também. Que os ataques pesados de alcance corpo a corpo causam dano adicional a inimigos próximos. Beleza? Já vem isso. No nível 10 você libera a terceira skill. No caso do Scott é a terapia de exposição. Que reduz parcialmente o meu nível de medo a cada inimigo morto, tá? Ou seja, a cada minion que eu mato eu reduzo o nível de medo. Eu já vou explicar toda a interface também. A gente vai procurar uma partida e eu vou explicar também. E no nível 25 você libera a maestria de armas do machado do lenhador. Ele já começa com um machado muito forte. Patife, como ganha esses níveis? Tá muito lento, tá muito demorado. Toda partida que você joga vai te dar essa XPzinha aqui de cima. Tá vendo? Em cima aqui da câmera, ó. Eu tô passando com o mouse aqui, ó. Eu tô com 15 mil pontinhos. Além de você ganhar XP com o personagem, você tem que gastar estes pontos que você ganha tanto sendo monstro quanto sendo sobrevivente pra upar o seu personagem, tá? Então aqui embaixo, ó, tem usar pontos de espírito. Eu tô mostrando bem porque você talvez no console não seja os mesmos botões que eu. Mas resumidamente, ó, o Scott, ele precisa aqui de 700 pontos pra subir um nível. Então se eu usar meus pontos de espírito, ó, observa que aqui vai diminuir e aqui vai subir, ó. Ó, tá vendo, ó? Pum. Ganhei o nívelzinho. Conforme você ganha o nível, você vai upando a árvore de habilidades do seu personagem, certo? Então eu coloquei aqui nesse não temo mal. Reduz o nível de medo recebido de qualquer fonte. E aí, beleza. Ah, Patife, eu jogo muito de Scott, eu quero subir mais. Regaça de ponto aqui e sobe. Esses pontos vão muito rápido, então você tem que jogar bastante pra acumular eles, tá? Dica de up. Todos os personagens são iguais. Então, deixa eu salvar as alterações aqui nesse código. Você pode resetar essa árvore, tá? Também o tempo inteiro à vontade. Mas vamos, por exemplo, usar o próprio Ash Tuzan aqui que eu já tenho ele mais velho, né? Inclusive ele tem traje extra, né? Tem o traje do funeral. Esse traje do funeral libera lá no modo campanha também. E o traje padrão. Vamos deixar o traje do funeral dele. Beleza, mano. Então, o Ash, ele começa com explosão repentina. Então, é uma técnica ativa que gera uma explosão. É porque ele é líder, né? Então, normalmente os líderes, aquela primeira fileira, eles criam auras de up nos seus amigos, né? Então, que nem ele. Ele tem o Elhefe, que é uma aura que afeta todos os sobreviventes ao maior alcance, aumentando o dano que causa resistência a medo. Então, normalmente, o ideal é todo mundo jogar próximo do líder, porque aí todo mundo fica mais forte, tá? No nível 10, ele libera uma velha amiga. Então, ele começa a partida com uma serra elétrica, que é bem legal. E no nível 25, ele pega o Elhefe Grande, ele aumenta os efeitos da aura quando finaliza ou desmembra um inimigo. Ou seja, se torna mais importante ainda você jogar ao redor dos personagens que são líderes. E mesma coisa, você tem a lista de upgrades aí, né? Lembrando que elas são gradativas. Então, você não pode, tipo assim, eu não posso ir direto e upar aqui o toque final. Não, eu tenho que chegar até o toque final. E pra isso, você tem que ir seguindo aí o caminho pra chegar até ele, né? Então, tipo, ele pede aqui, por exemplo, é necessário mais 7 pontos na árvore de técnicas. É necessário um ponto em uma técnica anterior, que no caso seria essa daqui, né? E é necessário mais um ponto na árvore de técnicas. Então, se eu colocar um ponto aqui, ó... Ah, não tem esse um ponto. Ou tem? Deixa eu opar ele. Vai, só pra gente fazer isso aqui. E aí, ele já abriu essa linha. Então, por exemplo, tá vendo? Aqui abriu o caminho aqui, ó. Então, agora eu posso descer esse caminho, upar esses lados e chegar até aqui. Se eu quiser o toque final, eu vou upando esse lado da árvore, tá? E, obviamente, o mesmo vale para os demônios, tá? Então, se você escolher algum dos demônios aqui... Vamos lá, que eu já upei os lords de guerra aqui também. Eu tô achando os lords de guerra muito bons, tá? O pessoal tá jogando mais com o de baixo ali, o ZTzinho. Mas eu achei os lords de guerra muito bons. Mas a mesma coisa, você gasta aí 5 mil pontos, você vai upar e você vai liberar mais coisa. Nível 15, 25, 45 e tem as árvores de habilidade que são bem complexas, né? E os monstros que já são muito fortes, né? A ideia do jogo é essa, é ser desequilibrado mesmo. Mas eles ficam ainda mais fortes. Então, é importante você upar os seus personagens, assim como os seus monstros. Eles também têm trajes, né? Então, tem o traje bombeiro aqui. E eles têm também aí detalhes do exército, né? Caso você queira ver cada uma das funções de maneira bem específica, certo? Eu vou deixar aberto aqui o Arthur, só porque eu vou pro lobby agora. Beleza. Isso é a interface básica do jogo, tá? É aqui que você vai organizar. Mas você passa bem pouco tempo aqui, diferente de um Tarkov, por exemplo. Eu vou buscar uma partida, jogar como sobrevivente, tá? Tá um horário meio ruim, talvez eu não encontre partida tão fácil. Então, o horário, mano, tá de manhã pro Brasil, tá de manhã pra gringa. E provavelmente ele não vai procurar na Europa, ele deve procurar só servidor norte-americano. Então, eu vou... Já coloquei pra... Já achou. Eu ia fazer um corte, nem precisou. Você viu como é que tá rápido? Eu ontem eu tava muito puto. Se você entrou na minha live ali na primeira, uma hora e meia, você me viu muito puto porque não achava partida. Bom, eu vou pegar aqui o... O Scott. Vou dar pronto. Tô jogando com dois caras do Playstation e mais um cara do PC, né? A gente, aparentemente, vai ter um líder aí. Às vezes o pessoal demora pra dar pronto. Se todo mundo der pronto nessa área, ó, tá vendo o tempinho que tá aqui em cima, ó? Cento e poucos segundos. Todo mundo der pronto, esse tempo cai pra, tipo, cinco segundos finais. Mas se não, ele vai rodar aí mesmo. Às vezes uma pessoa cai. Se uma pessoa cai, tem que reencontrar partida. Foi, viu? Se uma pessoa cai, tem que reencontrar partida. Então, assim, é meio chatinho, tá? Reencontrar esse lobby aqui, de maneira geral. Então, dê pronto. Dê pronto e vai fazer um café, às vezes. Fica tranquilo, tá? Mas, no final das contas, eu acho que o jogo, pelo menos no PC, tá funcionando muito bem. Eu não sei nos consoles, tá? E fica no feedback de vocês aí no campo dos comentários, né? Esse vídeo não é de dicas. Caraca, o cara tá com a skin do bombeiro. Que loucura. Mas eu não posso comprar. Beleza, mano. Vamos lá. Interface basiquíssima. Acima de mim, missões. Colete as partes do mapa. Barra do meio. Progresso da missão. Sua missão é encontrar três partes do mapa. Depois ir em cima do Necronomicon ou da faca. Derrotar os gigantes. E pegar. E não vai ser dicas de gameplay, mas mais de interface mesmo. Embaixo de mim, você tem seu inventário. Lanterna. Cura. Colete. E tab. Pra fazer os upgrades de nível, tá? No meu caso, tab. No seu, eu não sei qual botão que vai ser aqui. Mas você precisa achar as garrafinhas. E ali já apareceu. Colete uma parte do mapa. Casarão Misery. Abri o M. Você vai ter uma noção. Normalmente é perto. Então o Casarão Misery tá aqui. No PC, o Alt é usado pra fazer o ping. Então, se você fizer um ping, o pessoal já vai saber que você está procurando. Lá no canto esquerdo, pra mim, eu fico mais difícil. Ali você tem os personagens, mas você também tem a barra de estâmina. Todo mundo demora muito pra enxergar a barra de estâmina ali no canto esquerdo inferior. E é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Embaixo da foto, do quadro do seu personagem, tem a estâmina. Olha o quadrinho do Scott ali no canto. Ó, eu vou correr, ó. A barra descendo, tá vendo? Fica escondido, mano. Foi uma péssima decisão, inclusive, de lugar pra colocar isso aí. Eu vou fazer um vídeo só com dicas dos sobreviventes? Ou eu já faço nesse vídeo? Não, eu vou fazer um vídeo só com dicas dos sobreviventes. A ideia desse aqui era realmente só mostrar a interface do jogo. Mas eu vou fazer uma gameplayzinha aqui. Vou fazer uma gameplayzinha meio loucura. Por enquanto, né? O monstro não sabe onde a gente está. Então, o ideal... Mano, vai virar o vídeo sobre a dica dos sobreviventes. Mas que vai ficar muito longo, não vai? Ah, vambora, mano. Já estamos aqui, né? Ó, é que eu já comecei mal, porque eu comecei esse traidão mostrando a interface. Mas é o seguinte. A princípio, o monstro não sabe onde a gente está, certo? Ele vai descobrir onde a gente está por duas razões. Ou se você pegar um carro, você vai fazer barulho e o monstro vai saber. Ou se você ficar com medo. A barra de medo está embaixo da sua vida, ali embaixo, no personagem. Então, olha ali, ó. O Patife tem escudo, minha vida e a barra de medo, tá? A barra de medo é o roxinho e ela só diminui quando você está na luz. Eu já estou chegando no casarão Misery aqui. Eu vou meio que correr. Porque se eu ficar com medo, o monstro vai ser notificado de onde a gente está, beleza? Ali tem uma luz, então o ideal é eu chegar mais ou menos nessa luz. E se meus amigos pegarem o carro, o monstro vai saber também. Mano, é muito difícil o monstro achar sem ter esses sinais, né? Beleza, aqui tem um monstro. Ele deixou o machado dele? Não deixou, mano. Tá, isso aqui é interessante também de mostrar. Esse aqui é um dos amuletos, que é a parte dos coletes, né? Então, rodei um amuletinho, certo? E o Pei, o meu... Ah, um detalhe. Você só vai pegar as munições da arma que você estiver segurando, tá? Automaticamente. Ou seja, qual que é a minha dica? Pegue todas as munições. Porque você consegue dropar essas munições para os seus amigos, caso eles peçam. Você apertando o inventário, você consegue dropar seus itens, caso seus amigos queiram, tá? Caso algum amigo seu use. E além do que, se você for trocar de arma no meio do jogo, é bom que você já tenha a munição para todas as armas. Então, não tem por que não pegar todas as munições, tá? Beleza, mais um amuletinho. Eu tô com uma arma boa, não vou pegar aquela pistolinha, não. Vou pegar os fósforos. E é o seguinte, mano. A gente sabe que tá no casarão Misery, então pode estar em toda essa região, certo? Conforme eu for me aproximando do objetivo, do pedaço do mapa, ele vai aparecer para mim, tá? Então, não precisa ficar procurando em todos os cantos de uma casa. Se você chegar dentro da estrutura, dentro do casarão Misery, se eu me aproximar da estrutura que tá o pedaço do mapa, o jogo vai me notificar, ó. Cheguei aqui bem na portinha, ó. Não apareceu. Então, não tá aqui. Então, com certeza tá ali, ó. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é, ó. Já virou um vídeo de dicas do sobrevivente. Ali, ó. Apareceu, tá vendo? Bem de fora ainda, ó. Beleza. Tá. Dica de personagem milita. Talvez um dia eu precise fazer as mais específicas, né? Eu vou pegar um pedaço do mapa. Normalmente, o lugar onde tem o mapa tem também um baú, tá? Peraí. Coletei. Vamos ver se vai aparecer o baú. Não apareceu o baú. Vale lembrar que, por enquanto, o monstro ainda não tem noção. A não ser que meu time tenha feito... Ó, agora meu time fez cagado, ó. Tá vendo ali? É o Miniaton. O Miniaton tá em pânico. Ou seja, o nosso inimigo, o monstro, sabe onde nós estamos, tá? Por conta do Miniaton ali. Ele entregou a nossa posição, né? Então, agora tá passando o medo dele. Se o monstro viu, o monstro vai vir na nossa direção. Ou seja, é um problema já pra gente. Eu não achei baú. Eu queria mostrar... Fora tá sendo lag, né, mano? Não tem servidor... Não tem servidor brasileiro. Aliás, isso é uma reclamação gravíssima do game, né? Não tem servidor brasileiro. Tá, vambora. Deu bom aqui ainda. Não vou pegar, rasgar a carne. Ops, isso aqui é a latinha de cura? Não, não é. Tá, mais um amuleto. Mano, ai, tem tudo. Eu precisava de garrafinha. Eu queria upar meu nível pra mostrar pra vocês o negócio do colete. Que, pelo que eu percebi ontem, a galera não entendeu como acumular colete e tal. E isso é bem importante, mano. Eu usei muito da minha lanterna, tá? Eu usei meio descontroladamente. Não deveria, mas tudo bem. Tem uma serra aqui, mas meu boneco não pode usar. Ó, ali tem um portal, ó. Dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma armadilha. Não vou cair. Tem personagem que desativa essas armadilhas. Bom, vamos lá. Próxima é em Caverna Bronson. Caverna Bronson não deve estar perto. Tá, o bicho tá em cima de mim aqui. É legal você conhecer esses sobreviventes, tá? Alguns sobreviventes dão um bônus de dano quando acerta esquiva e tal. Aqui, ó. Um baú. Legal. Você vai abrir os baús. Os baús... Filha da mãe. Era uma armadilha. Ele me assustou. Olha a minha barra de susto subindo muito. Agora eu preciso urgente de uma luz, né? Tem uma fonte de luz ali, ó. Vamos lá, rápido. Porque se eu estiver em pânico vai ser terrível. Ai, o cara sumiu, bicho. Ai, eu me lasquei muito, mano. Ele tem um tempo pra ficar nesse bicho, tá? Então o ideal seria eu estar com alguém agora pra alguém me ajudar. O meu time tá todo separado, mano. Vou me curar. Bom, beleza. Acabou o tempo dele no bicho. Jogar sozinho é sempre um erro, né, mano? Eu acumulei garrafinhas? Acumulei. Peguei uma garrafinha. Beleza. Filha da mãe. Tomei um susto. Ai, caraca. Ué, mãe. Ai, filha da mãe. Ele me assustou, velho. Ele não entendeu que eu tô dominado. Ele tem que... Ele gerou terror em mim a ponto de me nobinar. E ele me escolheu muito de alvo. Eu não sei se pelo meu nível ou pelo meu personagem ser bem forte e tal. Mas beleza. Perdeu o controle de mim agora. Gastou minha munição, né? Quase foi outro susto. Eu dei sorte. Beleza. Ele tá muito em cima de mim, mano. Eu vou tentar rodar. Rodei um amuletinho. Recuperei minha cura. Tá, mas ó. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Quando você upa que é a área de escudo com o seu ponto, ó. Você ganha uma outra barra de escudo. E você consegue estacar mais escudo, tá? Eu demorei pra entender isso aqui. Eu vi que tem bastante gente que demora pra entender isso aqui nas lives ontem. A gente pegou a segunda... O cara fica... Nossa, mano. Ele tá me usando muito de alvo, mano. Ele percebeu que eu tô jogando separado? Eu vou ficar aqui na luz só pra... Ele tá aqui. Ele tá aqui. O monstro tá aqui. Ele me escolheu de alvo porque eu tô sozinho, mano. Agora que eu acho que esse carro foi de base já, hein? Sem chance pra mim. Virei alvaço do bicho. Eu não vou sozinho. Eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui, não, mano. Não tem nem carro perto de mim e tal. Eu tô apavorado. Agora ele vai me dominar de novo. É, eu me lasquei, mano. Perdi, perdi. Esse jogo aqui eu tô... Estou morto. Joguei muito separado, mano. E o cara não tá pra brincadeira, não. Às vezes a gente pega uns monstros que tão mais pra brincadeira, né? E aí o cara fica jogando mais de boa. Mas esse aqui não tá muito, não. Ele traz harddush certinho. Filha da mãe. Mais um susto, velho. Eu vou de base muito logo, mano. A gente conseguiu pegar as peças do mapa, mas eu não vou conseguir sair daqui porque eu não tenho nem carro pra me ajudar. Tenho sim. Vambora. Juntar no meu time, dá pra me compensar, dá pra recuperar ainda, tá? Tô apavorado porque eu fiquei muito tempo sozinho. Agora vai vir uma horda, né? Cara, eu segurei bem ainda. Agora se eu juntar no meu time, vai ser mais difícil ele me derrubar, mano. Vou só precisar de fonte de luz aqui. E não tem, mano. Vai me dominar. Meu time. Ainda bem que não é um vídeo de sobrevivente, né? Ele me focou muito, mano. Voltei, voltei, voltei. É bom que ele gasta muito ponto, né? Não, aquela árvore ali é amaldiçoada. Tem que tomar cuidado com ela. Beleza, peguei. Cara, o meu time aparentemente é bom e tá jogando nido, tá ligado? Aí a gente tem que focar, ó. Quando o monstro tá com esse contorno vermelho é porque o monstro tá incorporado nele, né? Tá possuindo aquele monstro ali. Beleza. Ó, ele domino. Ó, caraca, o maluco tá possuindo um atrás do outro, mano. A gente, além de tudo... Cara, sempre que você tiver a chance de finalizar, finaliza, tá? Porque o tempo que você tá finalizando, você tá intocável, né? Você tá invulnerável. Então, sempre que você... Sempre que aparecer um negócio de finalização, mano... Finaliza, tá? Vai pra finalização, sempre. Então, você tem que aprender também os combos que vão desestabilizar mais os seus adversários. Os monstros, tá ligado? Tô muito na merda, mano. Mas vamos focar. Eu tô com garrafinhas? Não tô nem com garrafinhas, né, mano? Tô na merdaça! Mas tudo bem. Faz parte da gameplay. Não vou me separar, eu preciso da hora dos meus amigos. Eles vão acender um fogo aqui. Tá todo mundo apavorado. Deixa eu pedir uma curinha. Segurando o alt, você tem os pedidos, tá? Vamos ver se algum deles consegue me dropar algum. Não. Vamos ficar perto do líder. Pra ter o máximo de buff que eu conseguir. Porque vai me ajudar agora. Eu tô muito com o pé na cobra, né? Na verdade, o que eu quero aqui é evitar o conflito a qualquer custo, né? Pior que os caras correm muito, mano. Eles queimam esse... Eles devem ter colocado o boost de vigor. Eles antes de pegarem o negócio, eles querem lootear a casa. O que é bem inteligente, né? Já vou, inclusive, eu rodar um amuletinho. Caiu... Ai! Mais um amuletinho. É o que eu tenho de opção de cura no momento. Tô pegando todas as munições também. Às vezes, numa dessas, a gente acha alguma arma melhor. Nossa, o maluco suminou o boss, mano. Ele gastou muito ponto pra sumonar esse bicho aqui, tá? Então, pelo menos isso. Ponto de skill interessante. Vou pegar a espadinha, que a espadinha é maneira. Vou upar meu corpo a corpo. Que era o que eu deveria estar fazendo desde o começo. É que eu gastei muito tempo, né, guys? E muito tempo também é com... E muito foco também em explicar as coisas. Mas, tipo assim, o ideal é no early game você rushar muito, tá ligado? Ai, caraca. Principalmente no early game. Porque no early game é quando o monstro tá mais fraco, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais forte ele vai ficando. Então, assim... Beleza, os caras vão puxar. Pegamos o que deu, né? Eu tenho que tentar chegar sempre no last hit aqui, porque... Ele veio em mim, ó. Porque ele sabe que eu tô bem miado, ó. Ele sabe que eu tô miado, ó. Me derrubou. Foi ligeiro, foi ligeiro. Ele tá sem braço. Eu consegui desmembrar ele. Então, pelo menos isso eu ajudei já. E eu acho que alguém do meu time vai conseguir me levantar. O bom que me levantar é que eu vou estar sem medo e eu vou estar com bastante vida, né? O Ash tá me levantando. Humilde demais. E a gente pegou um monstro muito bom, assim. Porque ele sabe dosar muito o... Os pontos dele, tá ligado? E o fato dele dosar tão bem os pontos dele dificulta muito a nossa vida. Porque ele tá sempre incorporado em alguém, tá ligado? Ele tá sempre em posse de algum zumbi. E o zumbi que ele tá em posse é sempre muito forte. Filho da mãe. Ele deve ter entrado no meu corpo. Ele deve ter me incorporado. Cara, esse maluco é muito bom, mano. A gente tá lutando contra um monstro muito bom, velho. Olha, inclusive a gente vê o nível dele ali embaixo, né? Ó, ele incorporou agora. O ideal é não bater, mano. Eu vou tentar não bater. A energia dele vai acabar. Ele tá com pouca energia, né? Você tem que sempre ter essa noção. Pô, ele incorporou um, incorporou outro. Agora tá... Hum, veio. Veio no boss. Mano, que... Cara, que parada insana. Esse maluco joga muito, mano. Muito. Tipo assim... Ele tá sabendo dosar o ponto dele de uma maneira que eu jamais conseguiria, mano. É muito absurdo. É muito absurdo. Tá, a parte boa é que vem uma caixinha. Se a gente der sorte, talvez venha... Nossa, um refrizinho, mano. Tá, o machado é uma boa arma pro meu personagem. Eu precisava trocar de arma também. Mas não tem nenhuma aqui. Nossa, eu tô apavorado. Eu não posso ficar apavorado, senão o monstro vai me dominar, mano. Me deixaram pra trás. Ih, morri. Bora, vai. Morri, mano. Morri porque meu time me largou. Eles tão certos, assim. Tipo, eu tô sendo um atraso na partida, tá ligado? Ainda bem que isso aqui não é o vídeo de dicas, de novo. Ó, vou ser dominado agora. Será que você iria me dominar também? Eu tô meio longe. Não vai ajudar em nada, né? Ih, já era, mano. Ele tá farmando. Ai. Ai. Cara, eu vou pegar toda a munição que eu conseguir. Talvez eu consiga achar uma arma diferente, entendeu? Talvez eu tenha arma aqui, ó. Beleza, mano. Eu tô, tipo, eu tô muito forte, mas eu tô sem vida, né? Eu tô sem resistência, o que não é muito bom. O ideal agora também era a gente ter um carro meio que acompanhando a gente, assim, né? Mas jogar, no final das contas, jogar o solo dificulta um pouquinho por causa disso, né? Eu não tenho como me comunicar com os caras. O malucão aqui quer a fogueira pra ninguém mais ser dominado. Dominou. Tem que ir, mano. Vou falar pros caras aqui pra gente focar no objetivo. Que agora, agora é a parte, mano, que mais dificulta. Porque agora é horda. Agora, mano, agora a gente tá atacado por todos os lados. Eu não sei, porque o cara ainda tá... Parece que ele tá procurando item ainda, mano. Mas agora a gente... Nossa, mano. A gente realmente deveria estar indo pro objetivo, assim. Voltou, beleza. Vamos ver, mano. Ele foi bem agressivo e tal. Talvez, mano, ele... Ele não tenha colocado armadilhas aqui, tá ligado? Preciso de luz, mano. Tô apavorado. Tô apavorado e com pouca vida, assim. Eu tô, na real, com o pésíssimo na cova, né? Sabia. Mas tudo bem. Ele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Porque ele me possuiu muito longe dos meus amigos, ó. Ele tá até meio desesperado. Não precisa disso. Voltei, voltei. Beleza, me ajudou até. Vamos pro boss. Me deixou sem munição. Isso é foda também, né? Tá. Beleza, também três choques. O boss apareceu ali, hein? Caí. Ai, tomara que eu não conseguia me levantar. Boa. Não deu, mano. Vai, 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 vai. Boa, derrubou. Agora tem que levantar todo mundo, mano. Eles têm que levantar todo mundo, que vai ser muito difícil, mano. Porque a briga aqui nesse lugar é muito intensa, mano. Deixa eu reviver nosso amigo. O Tem. Ah, fui dominado na hora da minha ult, mano. E ele sabe que meu melee é muito forte, ó. Cara, eu nunca... Até agora, de todas as partidas, esse foi o monstro mais difícil que eu já enfrentei, assim. Tipo, esse player, né? Esse jogador de monstro, mano. Foi o melhor que eu enfrentei até agora, mano. Esse maluco é muito bom, mano. Esse maluco é muito bom. A gente tem que focar nesse aqui. Só agora ele gastou todos os pontos, mano. Essa dominação dele provavelmente zerou ele de ponto, tá ligado? A gente tá com o pé na cova, mas talvez dê pra finalizar aqui ainda. Beleza, e agora é proteger o Necronome com dois minutos, mano. Talvez a gente consiga, mano. Morri, 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 morri. Morri, mas, cara, existe uma chance boa. Porque agora atacar o Necronome com... É um ponto muito difícil pra ele. Mas eu acho... Vamos ver, ó. O meu time, ele tem um duo vivo e tá bem unido ainda. A gente tem dois mortos. Se eles ficarem perto do Necronome com... Os NPCs vão focar no Necronome com... E eles conseguem matar... Matar os que focarem neles um por vez. O problema é ali, ó. Quando o boss entra, ó. Ele encarnou num deles. Tem uma porrada de NPC parada. Mano, eu vou falar pra vocês um negócio. Foi insano essa partida. Um minutinho. Que não vai dar, não, ó. Só sobrou um sobrevivente ali. É isso, manos. Acabou. Mas foi muito bom. Tá? Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma bela partida. E eu acho que deu um belo vídeo, mano. É 40 minutos, mas eu expliquei... Tudo do game, tá? Só não minhas estratégias de monstro. Eu fui mal demais nessa partida. Nossa, pontuei muito pouco. Mas tudo bem. É... Consegui explicar. Fui mal, fui mal. Ainda bem que não é um guia de como jogar esse aqui, mano. Porque, nossa senhora... Mas foi bom. Deu pra explicar todos os elementos do jogo. Coisa que eu acho que eu fiquei devendo no outro vídeo, né? Porque eu só fui de... Com base no que eu já sabia do... Aliás, com base no que o tutorial ensinou. Mas agora eu tô bem mais posicionado dentro do jogo. Então acho que tá fazendo um conteúdo bem mais legal. Fechou? Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão longo, hein? É isso, mano. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.